Valeu, valeu minha consagrada, valeu meu consagrado, outra vez aqui com você para o nosso horóscopo da semana, nem precisa dizer, né? Clica no sininho, é, clica no sininho, é muito importante, se inscreva no canal, manda seu like, manda seu comentário e entra na minhaloja.jombidu.com.br A Paula Andrade, gratidão João Bidu, amei meu mapa do amor e está me ajudando muito. Valeu meu docinho de araçá. E é bom o pessoal saber, né? Que só neste mês, todos os nossos mapas de estarôs tem desconto de 50%. Use o cupom SETEMBRO50, tá? A Mara Luzia, que não quer ver gêmeos nem pintado de ouro, e a Josefa, que é caprica e está gostando de um geminiano. Olha, me acompanhe lá no meu Instagram, tá? Jombidu.oficial, que eu vou responder pra vocês, beleza? E a Thalita de Deus, hein? Com a graça de Deus, minha vida já melhorou. Beijos, amigo lindo que adoro. Oh, que bom ouvir isso logo de manhã. Érica da Fonseca, quero mesmo quebrar a cama com o meu amor. Oh, vontade. E aí, Érica, quebrou mesmo ou foi só fogo de palha, hein? É, vamos então. Confira as previsões para o período de 6 a 12 de setembro. E vamos lá, semana de feriado chegando, hein? E ela tem tudo para ser redondinha. A lua fecha a parceria com o sol e entra na fase nova no signo de virgem na noite de segunda-feira, trazendo ótimas vibes para o trabalho, para a saúde, para os assuntos do cotidiano. Grandes surpresas vão rolar assim que cestar e quem promete é Vênus, que vai incendiar os assuntos do coração ao mudar para o misterioso, sexy e envolvente escorpião. Deve rolar uma baita química na paquera e desejos intensos podem marcar presença na relação a dois, tá? Vai ter muita gente quebrando cama ou tacando fogo no colchão. O mantra dessa semana em homenagem à primavera é Quero flores em vida. Alô, Zezé, alô, Luciano. Quero flores em vida. Quem colocar o signo e a cidade de onde é pode ter uma surpresa muito massa, hein? Não vou dizer, é surpresa, perfeito? Então coloca seu signo, a cidade de onde você é e o nosso mantra Quero flores em vida. Então, bora, 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 bora ver o que Vênus em escorpião E os outros astros revelam para o seu signo na Semana da Pátria. Áries e a Cida Santos, né? Minha fã mora em Januária, Minas Gerais. Beijos, manda um alô pra mim. Daí, Daniela Barauna da Silva. Amei você cantando no meu signo. Eita, minha consagrada. Você tem tudo para se dar bem na Semana da Independência, hein? E olha que nem precisa ajoelhar no milho para realizar algum dos seus sonhos. É, tudo vai fluir do jeitinho que você espera em vários setores da sua vida, bebê. Planos podem decolar na carreira e novidades dignas de comemoração devem surgir para quem está na batalha por serviço. Também vejo melhorias nas finanças e corpo fechado na saúde. E o kit do tarô, hein? Tem o tarô mensal do amor e do trabalho. E sobe esse mês, 50% de desconto usando o cupom SETEMBRO50, tá? Vai lá na minhaloja.jombidu.com.br, o link tá aí na descrição. E o amor, como anda, meu guru? Controla sua impaciência, prepara o fogo, meu docinho de ambrosia, porque emoções intensas vão rolar. Lance recente, pode virar namoro firme e a coisa esquenta na sexta-feira. Vênus vai deixar os seus desejos em brasa, só não vai quebrar a cama se não quiser. E ainda com direito a Luísa Sonza, que eu vou me cansar e vou cansar você. Eita, espero mesmo, hein? Touro, rocha d'alva, d'alva rocha, chegou a minha vez, chegou, minha consagrada. Jaqueline Serafim, João, meu consagrado, assisto sempre você. Adoro, aqui é touro e touro. Tem dia que é tenso, viu? Beijo pra você também. Olha, touro, sabe aquela semana que você pede aos céus para acontecer? Ela chegou, meu cristalzinho. O sol se encontra com uma lua nova em seu paraíso astral, trazendo vibes super positivas para suas relações pessoais, profissionais. Os seus talentos vão arrasar no trabalho, seu prestígio com a chefia vai subir e até aquele din-din pode entrar, hein? Pelo seu esforço ou através de jogos e sorteios, tá? Tá tudo azul com a turma de casa e boas notícias devem animar o convívio com os parentes. Bom, numa dessa, o amor também embarca na maré sortudo, ou não? É fato, boato ou fake, João? É fato, tourinha? É fato, tourinho? Pode ir planejando o cardápio para saborear com o mozão uma semana delicinha. E se você não tem love para chamar de seu, Vênus traz o bolo e a cereja. Seu regente entra em escorpião no dia 10 e garante, suas investidas vão entrar naquela da pisadinha. Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo. E se quiser saber mais, consulte o nosso tarô do amor que foi criado pensando em eliminar as dúvidas do coração. E só esse mês, hein? 50% de desconto usando o cupom SETEMBRO50. Vai lá na minha loja, tá na descrição, tá na descrição, tá bom? O link tá lá. Gêmeos Lúcia Ferreira. Sou sua fã há muito tempo no rádio. Nasci na cidade de 1º de maio. Em que estado fica, hein, Lúcia? Bem, você está com tudo, bebê. Os astros formam aspectos maravilhinhos, deixando o seu jeito mais batalhador, mais focado e ambicioso. Assim, você vai mandar bem no trabalho, vai resolver qualquer perrengue sem demora e ainda vai ter tempo de curtir o feriadão. Tá esperando o pagamento de um trampo ou confirmação de emprego? A semana será decisiva, hein? E as coisas podem dar certo pro seu lado. O período também promete? Good vibes com uma aparentada e surpresinha bacana deve agitar o seu pedaço. Vai vender, comprar ou trocar imóvel? É no pai que a coisa vai. E se tiver dúvidas, consulte o nosso tarô mensal, hein? Muito indicado para as dúvidas do dia a dia. Ele vai te dar um direcionamento rápido, objetivo e claro. E só esse mês, desconto de 50% usando o cupom SETEMBRO50. E a paixão como fica, João? Virada pra lua, meu docinho de ciriguela. Ainda mais até quinta-feira, né? Vênus e Júpiter turbinam a paquera. E o crush pode comer na sua mãozinha. Aproveita mesmo, né? Porque dia 10, o astro do amor sai do seu paraíso. E a sua estrela pode não brilhar tanto. Você que lute para não ouvir, hein? Foi um beijo na boca e um amasso bendado. E acabou. Foi papo. Foi papo. É isso aí. Não se esqueça o nosso mantra, hein? Quero flores em vida. Coloque o seu signo. Coloque a cidade de onde você é. O nosso mantra. Que eu tenho uma surpresa muito legal pra você. Câncer. Quitéria Pereira. Gratidão. Forte abraço pra você. Olha aí a lua nova. Deixa seu poder de comunicação cristalino. E carimba o seu passaporte para o sucesso. Meu docinho de taperebá. Alguém aqui já comeu taperebá? É coisa lá da Amazônia. É coisa do Pará. É coisa do Amazonas, né? E tem mais, hein? Tem uma trupe de astros agindo para as coisas fluírem bem pro seu lado. E eles avisam. Seu trabalho vai render não só elogios, né? Mais grana no bolso. Até porque elogio é bom, a gente gosta, mas não paga nenhum boleto. Né, bebê? Preencheu ficha de emprego? Aquela ligação ou mensagem que aguarda deve estar estourando por aí. Também vejo aqui que negociação envolvendo parente pode desenrolar, andar e trazer vantagens. E se não quer sofrer com problemas de ordem financeira ou profissional, é só fazer o seu mapa profissional. Ele vai te ajudar desde pequenas dúvidas até em grandes decisões. E no mês da primavera, você compra o mapa profissional com desconto de 50% usando o cupom SETEMBRO50. O link da loja tá na descrição, perfeito? E o amor? Tá on? Está super, hiper, mega on, meu cristalzinho. O período será só love com o mozão. E quem está na pista vai ter a mão amiga de Vênus a partir do dia 10, deixando seu charme no modo turbo. Pode investir sem medo de ser feliz, hein? O crush vai se derreter por seus encantos. Com o mozão? Quero de novo com você me atracar com gosto, corpo e alma e coração. Sacou, é? É isso aí. Ô, Leão! Bárbara Florentino, né? Quem nasceu 15 de agosto, qual é o ascendente? Ô, Bárbara! Para saber o ascendente, querida, você precisa mandar a data completa de nascimento, né? O ano, a cidade e o horário em que você nasceu, né? Aproveite, vai lá na minha loja, faz o seu mapa astral que em setembro você tem 50% de desconto. E vai ficar não só sabendo o seu ascendente, mas muita coisa importante sobre o seu comportamento e sobre a sua personalidade, valeu? É notícia boa que você quer, meu leãozinho consagrado, minha leãozinha? Então bebe, quer dizer, toma! Os astros na sua casa da fortuna garantem. A sorte vai soprar em direção ao seu bolso. Seu faro para identificar o que os outros gostam pode render uma grana legal. Para ajudar, sol e urano favorecem seu progresso. Chegou a hora de aplicar aquela ideia que pode transformar a sua vida. Multiplica, senhor! Você também vai contar com ótima vitalidade na saúde e deve passar a semana de independência de boas. E o meu coração, João? Batendo muito, né? E esquenta na sexta-feira, bebê. Vênus deixa o astral mais intenso e a intimidade será o ponto alto do romance. Porém, se aquelas situações insistem em acontecer, mesmo você fazendo de tudo para evitar, o que você faz? Faz o nosso mapa do amor, que é direcionado para descobertas e revelações. E nesse mês, você ganha 50% de desconto usando o cupom SETEMBRO50. Vamos falar de rali-rola? Nem vou comentar, né? Proibido para menores. Agora, se está na solidão e na seca, pode até pintar oportunidade de revival com alguém com quem já teve um lance. Eu tô com saudade de beijar sua boca, de te deixar louca. É isso aí! Oi, Virgem! Flávia Pereira, sou sua fã, João. Moro no Recife. Manda um alô. Alô, dado, Flávia. Alô, pedido. Alô, dado, né? Período sensacional para o seu signo, hein? O sol fecha a parceria com a lua nova. Multiplica suas oportunidades de sucesso. Glórias e conquistas. Novos contatinhos e amizades vão surgir e você vai ganhar uma chuva de likes nas redes sociais. Também tem belas chances de faturar uma grana e fazer bons negócios. Principalmente entre segunda e quinta-feira. Não te esquecendo, hein? O nosso kit de tarôs é composto pelo tarô mensal. Tarô do amor, tarô do trabalho. E sobe esse mês. Você compra com desconto de 50% usando o cupom SETEMBRO50. No amor, surpresas alegres e reencontros podem rolar. E sua seducência vai atrair paquera como abelha no mel. Tem como melhorar? Claro que tem, né? E vai rolar a partir do dia 10, quando o Vênus entra em escorpião. O astro do amor vai ativar sua comunicação e dará passe livre para você chegar junto no crush. Papos cheios de malícia vão deixar a relação a dois numa vibe tapão na raba. É hora de falar dos desejos, soltar as feras e cantar a melinha, né? Mulher quente, gostosa e cheirosa, faz o homem gemer sem sentido. Eu mudei a letra aqui porque a melinha cantava mulher nova, bonita e carinhosa. Negativo. Não precisa ser nova, não precisa ser bonita para fazer o homem gemer sem sentido. Concorda comigo, minha filha? Então é isso aí. Vamos para a Libra. Elane Ribeiro. Sou sua fã. Comprava sua revista. E por que não compra agora? E a astral voltou, minha consagrada. Já está em todas as bancas do Brasil, tá? Ela fala, sou libriana. Amo meu signo. Minha mami é de Ares e meu boia de câncer. Olha aí, meu docinho de manga rosa, com o sol e a lua nova escondidos na casa 12. O desejo de ficar na sua aumenta e você pode recusar convites para sair e comemorar a nossa independência. Os interesses profissionais e as finanças caminham bem nessa semana, mas os resultados serão mais promissores se você não tiver que depender de ninguém. E veja só, hein? O tarô mensal é muito indicado para as dúvidas do dia a dia, né? Ele vai te dar um direcionamento rápido, objetivo, claro. E só nesse mês, desconto de 50% usando o cupom SETEMBRO50. E o lado esquerdo no seu peito? Tá que tá? É. A paixão foi linda, leve e solta, com as vibes generosas de Vênus e Júpiter. O lance com o crush tem tudo para decolar, mas abre o zoião, hein? Com as reações e cobranças a partir de sexta-feira, tá? Seu regente entra em escorpião e, embora essa energia seja uma mão na roda para ganhar dinheiro, pode atiçar o seu lado possessivo e dar play, hein? Mas eu vivo no desfiúme, se você se morder e não encher o saco do bozão, até que pode dar bom. Valeu? Eita escorpião, o meu e o seu nosso escorpião, Lice Fernand, obrigada pelas previsões. Eita xará, semana tá redondinha, hein? E a estrela escorpiana vai brilhar sim. Os astros anunciam um período condutivo, favorecem os assuntos de trabalho, a parte financeira e as coisas que você quiser começar. É hora de sonhar grande, investir alto nas metas que deseja botar em prática. Nada melhor então do que consultar o nosso tarô do trabalho, que é um verdadeiro consultório, né? A consulta é feita com foco no momento atual e as orientações são indicadas para até os próximos seis meses. E agora, só esse mês, 50% de desconto usando o cupom SETEMBRO50. Ouvi dinheiro aí, hein? Vênus e Júpiter escorpião, os dois planetas mais benéficos da astrologia, anunciam sorte e novidades positivas com grana. E ainda garantem, garante o quê? Boas vibes com as pessoas queridas. Até quinta-feira, a paquera e a vida amorosa podem enfrentar pequenas médias e até altas turbulências. Mas quando o sextar beber, Vênus ingressa na sua erótica oitava casa. E aí, o poder de sedução escorpiano vai enlouquecer qualquer crush que pintar no seu terreiro, hein? Lance recente, tem tudo para virar namoro. E a vida dois vai merecer o rei. Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito. Multiplica, senhor! Alô, Sagitário! Valéria Feitosa, né? Bora queimar ou quebrar a cama, Bidu! Bora ser feliz! Jovelina Santos Oliveira, moro em Floripa, Santa Catarina. Olha aí, Sagitário! Saúde à Semana da Pátria cantando! Brava gente brasileira! Longe vá, tempo cedeu, vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Olha, cara, é! Sagitário, além do 7 de setembro, essa semana vem com bônus astrais. É, sol e lua favorecem seu prestígio profissional, o que aumenta a chance de promoção no trabalho e de receber apoio valioso, né? Para colocar em prática um plano ambicioso que vai turbinar, sabe quem? Sabe quem? A sua conta bancária. Será que vai dar certo? O tarô mensal é muito indicado para as dúvidas do dia a dia. Ele vai te dar um direcionamento rápido, objetivo claro. E só nesse mês, desconto de 50% usando o cupom SETEMBRO50. Os próximos dias, Sagitas, serão animadaços e seu coração vai se encher de alegria. Só que a partir de sexta, Vênus pode estragar a sua festa. O que você faz? Foge para o Afeganistão? Não, você tá louca, minha filha? Ô louco! Com as ótimas vibes de Marte, sua seducência segue detonando na paquera. E digo mais, hein? Você pode botar as falcianes pra correr e com ousadia vai fisgar de vez aquele crush saboroso, apetidoso. Com o mozão, evite tretas e ataca de sorriso maroto, hein? Ai, 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 assim você mata a mamãe. Ai, 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 essa é boa, hein? Capricórnio, Vânia, sabe? Alô, Vânia, manda um pouquinho de sapiência para este aqui. A lua nova abre a semana com boas vibes e anuncia mudanças benéficas na sua vida. Mas o aspecto mais positivo vai rolar mesmo no feriado, quando o sol troca a figurinha com o urano. Os dois prometem alegrias, conquistas e mandam um belo incentivo para você realizar as suas esperanças. Vênus e Júpiter também vestem a camisa capricorniana, hein? E dão aquela força para os seus interesses profissionais e financeiros. Aliás, aliás, é bem capaz de bater uma maré de sorte na sua praia, já nos primeiros dias, né? E um din-din inesperado pode pingar aí. A consulta do tarô do trabalho online é indicada para quem procura um emprego, pretende mudar de área, está buscando novas oportunidades no trabalho atual ou então quer aprender como aproveitar melhor as próprias habilidades. E só esse mês, bebê, 50% de desconto usando o cupom SETEMBRO50. O link da loja tá lá na descrição, tá? Veja bem, Caprica, a novidade mais estimulante vai rolar na sexta-feira, hein? Assim que Vênus começar a brilhar no meu escorpião. A doce Vênus vai apadrinhar os seus sonhos, vai deixar o seu signo mais sociável, mais pop, tech e top que no SBT. E avisa que os contatinhos vão render emoções tensas, vibrantes, alucinantes. Saquera com alguém que admira, pode decolar. Já na vida 2, cante Vingadora para o mozão. Joga na cama, beija minha boca, faz amor comigo e me deixa louca. Aquário como aquário dá certo? Vai lá no meu Insta, minha querida. Combidu.oficial que eu vou responder lá no IGTV, tá? Ela mora em Brasília, adoro suas previsões. Valeu, valeu. Meu docinho de pistache. O 7 de setembro chegou e a vontade de ficar de boa é grande, não é mesmo? É, mas tira essa bunda do sofá, minha filha, porque o sol e a lua nova avisam, hein? É tempo de dar duro no trampo pra ver o seu bolso cheio de notas de 5, de 2, de 10, de 20 e, quem sabe, até de 200 reais, hein? Então se organiza, aproveite as oportunidades e bora lá negociar para pagar os boletos tudo, bebê. Parente ou mozão devem dar apoio para resolver coisas relacionadas com financiamento, compra ou venda de imóvel. Mas a semana também tem coisa gostosa pra acontecer, claro, ainda mais na paixão. Nos primeiros dias, Vênus sorri para Júpiter, né? E adianta que surpresas devem rolar com alguém que tem um jeito bem parecido com o seu. Na sexta, o clima esquenta com a mudança de Vênus para Escorpião, hein? E sua seducência vai aumentar. Pode pintar uma química poderosa e o coração vai bater no compasso de Jorge Mateus. Não arrepia, troca. E eu sempre gosto de esclarecer, né? Com o nosso tarô do amor, você pode esperar melhora na sua relação ou para ter relacionamentos futuros mais saudáveis, com mais autoestima. E sobe esse mês, hein, bebê? 50% de desconto usando o cupom SETEMBRO50. O link da minha loja está na descrição. Peixes! Zulmira Steffens! João, adoro suas previsões! Forte abraço pra você também, Zul! Sonhar é nos seus verbos preferidos, não é meu docinho de bacuri, hein? É, mas a semana pode ser boa não só para sonhar, mas também para focar em seus objetivos. As perspectivas melhoram ainda mais se tiver gente disposta a embarcar nos seus planos. O que não está tão difícil de acontecer assim, perfeito? O período é propício para partilhar as suas ideias e os seus projetos com colegas, chefes e pessoas que acreditam no seu tarque. Inclusive o mozão, inclusive o creche, hein? Você pode convencer gente importante, tem tudo para se destacar no trabalho, embolsar uma grana e aí sim realizar alguns dos seus sonhos, beleza? E falou em trabalho, eu lembro logo que a consulta do Tarô do Trabalho é feita com foco no momento atual e orientações indicadas para até os próximos seis meses, hein? E este mês, desconto de 50% usando o cupom SETEMBRO50. Sua vida amorosa, peixinho? Ganha ares apaixonados a partir da sexta-feira, dia 10, né? Vênus anuncia novidades incríveis e se você está na pista, logo pode pendurar a sapatira, hein? Que bom seria! Boas oportunidades de conhecer ou rever alguém para quem você possa cantar, né? Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Valeu, valeu, valeu! Uma semana maravilhosa para todo mundo, hein? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!